Capino Vale, Vara de Goiabeira Na beira do Rio Paru, para me benzer Manda água, sai um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho um carinho para lhe fazer Capino Vale, Vara de Goiabeira Na beira do Rio Paru, para me benzer Manda água, sai um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho um carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná, que bom ter Como areia no mar Mangas do Pará, Pitombeira, Dago, Borima, Ima Gemeu no tronco do Jurema Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim Que fim Levou o amor Plantei um pé de fulô, deu um capim Capino Vale, Vara de Goiabeira Na beira do Rio Paru, para me benzer Manda água, sai um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho um carinho para lhe fazer Capino Vale, Vara de Goiabeira Na beira do Rio Paru, para me benzer Manda água, sai um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho um carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná, que bom ter Pelo menos como areia no mar Mangas do Pará, Pitombeira, Dago, Borima, Ima, Ima, Gemeu no tronco do Jurema Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim Levou o amor Plantei um pé de fulô, deu um capim Palo e Vara de Goiabeira Na beira do Rio Paru, para me benzer Manda água, sai um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho um carinho para lhe fazer Capino Vale, Vara de Goiabeira Na beira do Rio Paru, para me benzer Manda água, sai um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho um carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná, que bom ter Pelo menos como areia no mar Mangas do Pará, Pitombeira, Dago, Borima, Ima, Ima, Gemeu no tronco do Jurema Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim Levou o amor Plantei um pé de fulô, deu um capim Vara de Goiabeira, Dago, Borima, Ima, Gemeu no tronco do Jurema Vara de Goiabeira Vara de GoiAir Legenda Adriana Zanotto